Falta uma semana para a equipe do Lavras Vôlei estrear na Superliga B. O time já está com quase tudo pronto para correr atrás do título. As meninas do Lavras Vôlei estão treinando pesado. São seis vezes por semana com dois encontros por dia. Isso tudo é para fazer bonito na estreia da Superliga B de vôlei. Já teve um tempo de ouro. A época, o auge do LTC e do Gamo, há 9, 10 anos atrás, a gente teve um momento muito bom. Hoje estão tentando voltar com esse adulto. E acho que é um projeto que está em embrião ainda, mas se Deus quiser a gente vai longe. A estreia está marcada para quinta-feira, dia 25, e vai ser aqui mesmo em Lavras. A equipe se conheceu este ano e já está empolgada com o campeonato. Sim, bem difícil, porque cada uma tem uma característica diferente, tipo de bola diferente, mas é normal, faz parte, né? A maior parte das atletas não é de Lavras. Só duas é que são aqui da cidade. E esse momento de retorno do vôlei tem deixado todo mundo bem ansioso. A minha expectativa é das melhores, né? Porque, tipo, o jogo vai ser aqui dentro de casa, vai ter muita torcida, a gente vai ficar bem nervosa, mas se Deus quiser a gente vai sair com a vitória. Lavras.tv A sua TV na internet. 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 A sua TV na internet.